Música Fala mochegada, sejam bem-vindos aqui Provavelmente, ou não, mas provavelmente é o que seja ali o nosso último episódio do nosso Pokémon Infinite Fusion Pelo menos em questão de jornada, porque aí hoje a gente vai capturar, vamos pelo menos correr atrás né De capturar o Latios e Latias, e eu não sei o que, a gente tem mais nada pra capturar depois disso, acabou E a gente já zerou o jogo, não tem absolutamente mais nada Então eu vou vir aqui em Celadon, vou comprar mais Timer Ball A gente, eu acho que eu tô só com uma aqui ó, uma Quick Ball, vou comprar mais uma Porque parece que o Latios e o Latias não estão fundidos não, tá, parece que eles não estão Então, vou comprar uma só, uma Quick Ball Ok E a Timer, eu vou comprar oito É isso Fechou E aí a Ultra Ball, que aqui não vende, mas ali embaixo vende Nem sei, acho que a gente gastou praticamente todas as nossas Ultras né Aqui sempre laga né Aqui ó E o Latios galera, eles tem uns rolezinhos pra gente capturar viu Não é tão Easy Piece não Mas tá, ó, primeiro ponto, vamos aqui em... Na ilha chamada... Cadê? A ilha não, essa não, é... Boomizer Essa aqui, boom Boomizer Deixa eu só aproveitar aqui no mercadinho deles Eles tem mercadinho não? Ué Alô Não tem mercado Eu quero comprar a Ultra Ball Tá, não, então, cidade errada, cidade errada Vamos em qualquer, ó, qualquer lugar que a gente saiba aqui Sabe que tem Aqui ó, pronto Vamos comprar a Ultra Ball porque realmente... Ah, esse brotherzinho tá perdidão ainda Ele sempre tá nas vilas aqui né Eu acho que tava certo viu Eu que não desci Então eu vou comprar... Não precisa... Vou comprar 10 10, 10 É o suficiente de dar o turno de Quick Ball Paralisar Faço... Ai... É isso aí Ah, e falar nisso eu tô com o meu time aqui O espioso tá na frente, beleza E agora sim, vamos lá A gente vai ter que ir pra cidade de Boom Na ilha, Boom Acho que a guerra tá aqui É difícil apertar aqui Aí, boa Lá Let's go Entra aqui no centro Pokémon Vou curar aqui só pra ter certeza e tal E aí na TVzinho do lado direito aqui ó A galera tá assistindo o noticiário Então vamos lá Notícias para todos os treinadores Nós trazemos notícias urgentes Tá Foram vistos dois Pokémons raros voando Em Savvy Island Que é esse continente que a gente tá aqui O Pokémão vermelho e o Pokémão azul Apareceu constantemente se movendo e tal Entendeu? Então é isso Aí agora A gente vai poder utilizar esse item que a gente tem O Tracker Que é o mesmo item que a gente usou Pra capturar lá o Haikou e o Suikun Vamos lá Que aqui você pode ver que ó Já tem ó O Haikun já foi derrotado né Mas na verdade foi capturado E aqui no caso tá falando que o Latios Está em volta ali de Kindle Road E o Latios E o Latios E a Latios Está por volta de Brine Road Não faço ideia Onde seja isso Mas vamos dar uma olhada A gente sabe que é nessa série aqui né Então vamos ver se a gente encontra Onde seria esses lugares Ah Kindle Road é aqui ó Essa rota aqui Ah Ou pode ser a rota de cima E o Brine Road tá aqui também Caraca Talvez seja melhor então A gente vir aqui ó Pro Aí eu tava aqui E monta Faz isso não Só mula Então vamos ver se mudou Kindle Road Brine Road Ah o Kindle Road Brine Road Então o Brine Road É pra esquerda aqui galera Como é que eu vou passar pra lá Como é que eu vou pra aquela parte Eu acho que Será que tem como Hum Vamos comprar Max Repel Vamos precisar de Max Repel Ah uma tinção Tu vende Max Repel irmão Por favor diz que sim Deixa eu ver Max Repel Ok Tá Vamos com 6 Vamos comprar 30 aqui 34 Pronto Acabou meu dinheiro Tô com 10 mil só Voltei a ser pau-brindinho no jogo Tá então Como é que eu vou passar lá pra lá cara Tá eu acho que eu vou ter que voar Pra Pro outro lado velho É Eu acho que eu vou pro Monte Chamber Aí eu vejo e pego a esquerda ali Até porque Se não me engano Aqui ó Kindle Road E o Latius está em Kindle Road Tá bom Tá Então é isso Eu não vou poder usar Max Repel né Agora que eu tô pensando aqui Vamos salvar o jogo Só pra tecer Eita Que susto Bugou legal Salvar aqui só pra Né eu fiz tudo certinho aqui E agora eu tô pronto Vamos ver Eu acho que ele apareceria Ó Ó Aí garoto É isso Vambora Thunder Wave Ah meu Sério que ele Ele tem tipo De fugir Que ataque ele usou Deixa eu ver Tá galera Pelo que eu vi aqui A gente vai ter que fazer Igual eu fiz lá com o Raikou Então Na verdade Não vai poder ser aqui O Dark Zeus Vamos ter que colocar O Godinho É O Zeus O Zeus cheinho Com Snorlax Porque ele tem bloco Então Esse aqui ó É Vou ter que desfazer Tudo bem Tem problema A gente desfaz aqui Ok Zeus Fundindo com o Super Com esse Snorlax Top Dá lá Bonitão E aí Vou tentar Colocar o do Acho que Não Mas aí Tá suave Na verdade Tá bom Tá ótimo Gliscor Fechou Então O que a gente vai ter que fazer Aqui né Voltar Colocar os TMs Que já tinham É O Lattes também Provavelmente é a mesma coisa Galera Aqui ó Block Aí Esse Block Não vai deixar O Pokémon fugir Então O primeiro Pokémon Que eu tenho que jogar Aqui É Vai ser O Nesses nossos Zeus Aqui É o Zeus fofinho Prontinho Colocar na frente E beleza Pronto Aí é isso aí Bom Agora Vamos de novo Aqui no Tracker E ver aonde que ele tá Kinder Road E agora tá No Resort Hum Vamos ver onde fica o Resort Eu lembro Ter visto em algum lugar Pra baixo Aqui ó Bem aqui Resort Gorgeous Olha Tem uns labirintos ali Eu acho que vai ser mais fácil A gente vir pra cá E passar pra cá Porque esse Escaparado aqui é sinistra Esses labirintos da água Aqui Vai Vamos um pouquinho Bora Ah já mudou Na verdade Agora tá em Crono Island Tá Vamos em Crono então Caraca Toda hora eles param Em algum lugar Crono Island Na verdade não tem bem Essa ilha né Crono Island Ah não Tá aqui ó Tá certo Tem sim Vambora Beleza Então ao meu entender Ó Agora mudou Meu Deus Vocês não param quieto Véi Tá Pelo menos agora Ele tá no Na água ali ó No labirinto da água né É isso que eu Entendi Então Labirinto da água Se não me engano Tá pra esquerda galera Só confirmando aqui O Zeus tá na frente Vou salvar o jogo Novamente Ó É pra ele tá por aqui Vamos ver Ó Não Ah foi Nice Ah você tá aí Ah ele tá paralisado ainda Nice Vamos lá Bloque Boa Ah não sei O que que bom Mas tudo bem Vamos lá Nossa Deu muito boa galera Por que que o PP tá baixo aqui Eu não curei Ah eu não curei Realmente Depois que eu fiz a fusão Eu não curei Tá beleza Caramba Que raiva Esquecer de utilizar Mano Vai que que bom Véi Ah sem vergonha Ele tem Vai Fals five E mais outra Uma outra Ó Bó Ok Mais uma Ai Ai Quase Ó Quis balançar Você viu né Ó O PP aqui Na verdade galera De recover São dez Paralisado Ultrabal Sem vergonha Cara Que azar Véi Isso é muito azar Mano Eu não ter curado Esqueci Mas é É muitos outros Tipo ele aprendeu O ataque E já veio Com o PP baixo Putz E agora Ah mano Vou resetar aqui Na moral Vamos lá galera Vou fazer de novo aqui Porque eu acho que Eu não Não me lembro De você ensinar Um TM Como seu pokémon Ele vem com um pouco Um pouco PP Né Mas eu achei Eu pra mim Eu fiz tudo certo Então Vamos ver se Pá Subiu Eu fiz o certo Aí tá de novo Eu fiz o certo Na minha opinião Ah agora é o Lachas What O que aconteceu Block Tá Essa Essa foi nova pra mim É Eu acho que Eu vou Ah mas Não Na verdade É melhor deixar paralisado E voltar Já vimos que ele tem Recover Ah Então se trocar O pokémon Perde o block Hum Isso aí Não tava ligado não Mas isso aí É do pokémon mesmo Tô ligado Tá não Isso tá chato Isso tá chato Pô pelo menos O Lachos Tá paralisado Ah Ah Ainda tá aqui No labirinto Ah então Fechou Bora voltar lá Bora 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 Quem vai tá aqui Não Não tá aqui Alguém tá me enganando Deixa eu ver Choker Tá O Lachos tá no resort Ah Aí é verdade Agora tá Ou tá no crono Crono Island Ué Crono Island é aqui embaixo Pô Então tá aqui Não Ou será que é na ilha mesmo Pode ser na ilha né Eu sei que tem um matinho aqui Pode tá naquele matinho ali Será Já Não Ele é aparelho de primeira Pô Tô achando que esse jogo Esse negócio tá me trolando Ó Lachos tá no labirinto Da água Os dois estão lá agora Eles estão me trolando Mano Os dois estão me trolando Eu acho que não Ué Não tá fazendo sentido nenhum Isso aqui Voltou pro Crono Eu acho que toda vez que você batalha Com Pokémon Muda também Ah lá Beleza Achamos aqui Ah Meleca Não Que bom É galera Não dá pra Meter aqui Uma eletricidade não Não dá Eu acho que O senhor dance É no máximo 3 né É Então vai Faz vai Ah Ótimo Beleza Bora Nossa eu gastei Gastei aqui minhas ultras Não tá aqui Vai Bora Bora Vamos lá Não usa recover não Vem lá Tias Não seja teimosa Ai 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 Não usa no recover Tô feliz Não Mais uma Gente Não deixa Não tem nada que possa fazer né Mas eu não quero Não posso esquecer De usar Quick Ball Porcaria No látis pelo menos Bom Eu acho que eu já vou no timer agora Caraca Ele Cabuloso hein Timer O meu falso sweep Eu tenho mais falso sweep Do que ele tem de Recover Em pp Falando de pp Então Né É meu É ficar nessa Nessa jogada aqui Bom que eu vou ganhando turno aqui Com o timer Ó Ó Daqui a pouco Acaba o recover dele Bora E E Ah Sem vergonha Fica 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 Cara Nem tá balançando Eu acho que eles são os mais Olha Eles estão level 50 Agora eu vou cair a ficha aqui Não Sapé Pode Vamos lá Cyber Ball Isso Latias É nossa Sem precisar Paralisar Uffs Agora é só o Latios Que falta Pode vir Latios Que você acha que vai ser mais fácil Que tá paralisado Nossa Dei muita bobeira Que que é isso Beleza Tá Então vamos ver no tracker Onde que ele tá agora Ele tá no resort Eu particularmente Não quero ir no Sea Royce Resort não Porque o resort é muito longe Vou tentar fazer um Pokémon Falar comigo aqui Falar comigo Isso Batalhar contra mim E vamos ver se a gente muda O lugar dele Não Ele não sai de lá E aproveitando que tem um negócio aqui Será que se eu Sair daqui Vai mudar ele também Será Não Ele tá lá mesmo Não quer sair de lá não Gostou Tá Então o resort Não tem escolha né galera É aqui em cima né É Eu vou ter que passar pelo Vou passar pelo labirinto d'água Vamos usar aqui A não ser que ele tenha mudado Quer ver Não Tá lá ainda Vamos usar o Max Repel Ok Max Repel Foi E vamos Ah eu vou ter que Ah porque o Max Repel Acaba tão rápido também Ah Tá fácil E aqui pô E eu E eu louco ali ó Todo maluco Ah tá na água né É vou ter que ficar Movimentando Ele tá aqui ainda Ah Legal Legal que ele mudou Top Voltou pra Cronos Mano Descira-se Ele tá no meio dos dois Não Não Agora ele tá no labirinto Não Mudou será Tá no labirinto ainda Ótimo Bora Aí Agora é nosso Agora é nosso Quick Ball Não vou esquecer Ah mas se ele fugir E se ele fugir Ai que ódio Que ódio Bom Ele Ele tá aqui ainda Parece Porque que bora Ah Ai Eu vou Eu vou chorar Desculpa Mas eu vou chorar Deixa eu ver Latios Apareceu Por perto Ah deixa eu ir pra outra ilha Porque aí Em qualquer outra ilha Ele vai falar exatamente Onde ele tá Porque as vezes dá uma bugada Tá se ficar assim Pra vocês Façam isso Ó Ele tá no resort De novo Tá bom Vamos pra lá Mas que bicho Ai Que bicho meu Mas também né Caraca Tá pra ser o cara Mais mula que eu Bora Vai 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 Surf 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 Não vou usar maxurppel não Tá pra cima Tá pra cima Deixa eu ver se mudou Tá no resort ainda Ótimo Bora Resort É nosso É nosso É nosso Ele fugiu Mudou de lugar de novo Tá no crono Mano Ele tá me trollando muito Ele tá me trollando muito Vem 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 Ah velho Voltou pro resort Certeza Deixa eu ver Ó lá Eu vou até ficar aqui ó Porque é um caminho fácil De fazer ó Caramba Vem ó Agora ele tá em crono Mano eu tô lendo Certo O látios tá Em crono Látios foi derrotada Quando eu chegar no altar Ó aqui ó Agora vamos ver Vou ser de besta mais não Tá embaixo hein Vê Tá embaixo Vixi Agora entrou em batalha Aí ferrou Vamos ver se mudou Tá em crono ainda Ó Vai Não mano Ele tá roubando Não é possível Ó Entrou em resort Pronto Ó Tá aqui Tá aqui Não tem desculpa Não tem desculpa Aí Bora Até que enfim Não Não vou usar quick ball mais não Chega Bloque Não deixa esse Sem vergonha fugir mais não Sortei esse caraca Que dificuldade Foi digno de último episódio Ok Mais outro Aí acabou Tá agora Falso wipe Boa E bora Tô com poucas É Nossa Tinha que ter salvo Eu tinha que ter salvo Galera Vai Eu vou tacar tudo que eu tenho aqui Antes de terminar minha timer ball Na moral Tá Premier Premier Caraca Eu tô nervoso Pela quantidade De timer Que eu tenho Pelo menos Não tá dando Recover Meu último Atrás É Premier ball Ah Candy ball Será que vai? Não custa nada Tem que gastar os turnos Ah Sem vergonha Vai lá Falso wipe Ok Mais uma candy ball Ah Vai combinar com ele Azulzinho Fica aí Vai ficar legal Vai combinar Não Não quer ficar Ah O que isso faz mesmo? Like a pokeball Mas é preta Tá bom Vamos ver Gastando todos meus turnos aqui Quase Tá bom Falso wipe Eu acho que dá pra gente ir agora Ir sem medo Eu vou curar aqui Ir sem medo Na Na timer Não, bora, vai Eu acho que ele fica agora Nossa, quase Nossa, eu até comemorei aqui Vai galera, vai galera Deixa o like Deixa o like pra ele ficar Ai, meu Deus Ai Não Meu coração Meu coração Jesus Caraca Meu coração tava mil agora galera De vocês Obrigado pelo like Foi o like de vocês que ajudou Não, chega de emoções fortes Credo, não aguento mais Vamos lá galera Vamos fundir os dois então Como é que eles ficariam Ah, Latias Vamos ver como é que ele veio Meu Sirius Então não muda nada Não altera nada Neutro E aqui é Sessi Então já mudou um pouquinho aqui Tá Vamos lá Fundindo os dois Como é que será que eles vão ficar? Ó, tem as duas versões Ah, provavelmente é Mega Alguma coisa assim Será? Não, não Não foi Mega mesmo não O Mega é só quando é o mesmo Tá, ficou bonitinho Vamos ver se no outro aqui ele fica diferentinho Ou não Vamos ver Caraca, vai que difícil Muda bem pouco Bem pouquinho Bem pouquinho Mas aí Na moral Tô curioso pra ver as fusões Como é que ficaria aqui Ele com alguns pokémons Não tem Ah, tem com o Kyogre O Mew Ah, tem com o Mew Cara, ele não tem com a maioria galera Se liga Olha Ah, aquele rotão não vou nem fazer Porque só fica a cabeça do bicho Vocês já viram isso Galera Só tem com o Kyogre e com o Mew É Bora A gente vê Vamos Pra mim Não fez muita diferença não Pra vocês fez? Pra mim foi quase nada Mas ok Vamos lá Fundindo aqui com o Mew agora Vai Ficou legal Ficou um Latiozinho com o Rabão Legal, legal Vamos ver aqui O Latias Se tem com algum Olha aqui Não tem com Ah, tem com o Gralda Tá Ah, tem vermelho com vermelho, né? Que os patinhos Caraca Ficou loucão, hein? Tá Interessante Vamos ver se o Latias tem com os outros Também não Ah, tem com o Lugre Ó, o Latias tem com mais, pelo menos, hein? Vamos lá Ah, ficou legal Ficou legal Ficou Totozinho O Rotom deve ser a cabeça Olha lá Ele sempre faz Ele tem com todos por causa disso Porque o programador foi preguiçoso Colocou a cabeça padrão pra todo mundo Tá O Dito aqui não tem E o Mewtwo não tem Tá Então vamos cancelar aqui Colocar no lugar Vamos desfazer esse aqui também Já que eu vou desfazer também nosso Zeusão Vamos desfazer aqui Tá quente lá Vamos ver com nossos favoritos aqui Começar com Começar com o Latias Vamos lá Arceus não tem Os Norlocks não tem Com os Zeus tem Caraca Com os Zeus parece estar louco, hein? Vamos ver Não, velho Ficou muito estranho Não parece nem o Latias Não, desfaz Caraca Ele só tem com os Zeus De todos que a gente tinha aqui Que doideira Vamos ver o Latias agora Vamos ver Com os Norlocks não Arceus também não Tá quente lá tem Cadê os Zeus? Tá aqui Com os Zeus não tem Tá Então foi Variou Interessante Vamos lá Ficou bonitinho Achei legal Ficou Chariza Como é que é o nome que ele ficou aqui? Deixa eu ver Não vi Charas Charas Tá ligado? Charas Conhece o Charas Charas ficou muito louco, galera Bom Galera É isso, velho E velhinhas A gente já capturou todos os lendários Que a gente tinha No Pokémon Infinite Fusion Coloca pra mim no comentário Pokémons Pode ser jogos oficiais Ou Hack Room Manda aí Jogos diferentes Por exemplo Pokémon Stadium Lançou pro Switch Posso fazer alguns vídeos pra vocês Ou alguns jogos diferentes De Pokémon Mobile Que vocês gostariam de ver Sei lá Manda aí Manda comentários Que vocês gostariam de saber E não sei o que vai ter Amanhã de vídeo no canal Talvez Como eu vou estar pensando ainda O que eu vou estar fazendo Talvez eu traga um Pokémon TCG Algum boxão de Pokémon TCG Algum vídeo aleatório Alguma coisa do tipo Mas os vídeos longos Do Pokémon Infinite Fusion Eu acho que finalizou Acho que Um ou outro Dá pra fazer Sei lá Se vier alguma ideia Ilegal Se vocês me mandaram ideia também Mas Eu vou estar fazendo bastante shorts Com fusões Que vocês Queiram Que eu faça Então coloca pra mim No comentário também Outras fusões Se você Repete Agora é a hora Porque sempre quando eu fizer Os shorts Eu vou estar dando uma olhada Nos últimos episódios Aqui galera E muito feliz Pelo apoio de vocês E feliz também Aqui com o nosso Tá quente lá Que chegou até o final da série Aqui junto com o nosso Zeuzão também Que Meu A gente teve muitas fusões legais Durante essa jornada E vai ter mais fusões legais ainda Agora Através dos shorts Tá Galera Como sempre Obrigado pelo apoio Foi uma série incrível Muito obrigado Mesmo Como eu sempre falo pra vocês Tudo que vocês Começarem na vida de vocês Terminem e tal Que isso é o mais importante Pra fechar Fechar um ciclo Fechar um ciclo É muito importante Até pro nosso coração E nossa alma E galera Não vai ter letrisa passando Mas brigadão De coração Valeu E sempre 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 Sorria mais Pratique o amor Busse seus sonhos E faça mais também O que te faz feliz Tá bom É nóis galera Valeu Tomeo Tomeo Tomeo